Eita, meus amigos, desde Viana aqui de volta, nesse dia 5 de abril, e ô chuva grossa, viu, na cidade de Kixiramubim, ela já começou na pegada forte, pessoal, chuva boa demais, viu, e quero parabenizar, meu amigo João Nunes, lá de Milagres, né, Milagres Capital Fortaleza, ele fica lá e cá, e a gente, desde as 19 horas, 7 horas para 7 e meia, já chovei Kixiramubim, olha aí, Parabéns, meu irmão, graças a Deus, você está melhor que o radar, viu, eita, só agradecer a Deus, pessoal, agora pode chover, da cidade ao interior, tudo vai para o Banabuiú, eita, segura o açude Banabuiú, que você vai beber água, viu, graças a Deus, Banabuiú, se prepare, viu, Eu quero ver as águas chegarem nas comportas, se Deus quiser, pessoal, falta 4 metros e um pouquinho, essa sangria desses açudes tudinho, vai ser bom demais, olha aí, como ela está forte aqui, ó, a correnteza aqui na rua, sabe aquela chuva, quando ela chega, ela chega assim, já, os pingos grosso, é dessa chuva aqui, ó, ela não começou fininha não, já foi logo a lapada d'água forte, Compartilha esse vídeo, bota para frente, é o sertão central sendo banhado por chuvas, ô, chuva boa, chuva maravilhosa, escuta aí, escuta o barulho da chuva. Aqui é chuva grande, chuva boa, ô, Deus maravilhoso, é o canal desde Viana, agora a sangria da barragem vai ficar alta, viu, pessoal, a sangria agora da barragem vai sangrar bonito, E o rio Banabuiu aí, menino, abaixo aqui da barragem, vai ser uma chuva boa, viu, vai ser uma correnteza bonita, para que você que mora aí, abaixo da barragem de Kixerambubim, que gosta de acompanhar meu trabalho aí no YouTube, se você mora aí, ó, é o rio Kixerambubim, né, se tiver vídeo aí, pessoal, manda aí no meu WhatsApp, para mostrar como é que está o nível do rio Kixerambubim, chegando até aí o açude Banabuiu, e a chuva continua, graças a Deus, olha a correnteza aqui, ó, olha aí, ó, eita, menino, o céu está todo, olha aí, o rio que está aí, ó, a cinza, pessoal, tem que fechar, tem que fechar, viu, Olha aí, está dando uma afinadazinha, mas, sem fé em Deus, vai continuar chovendo muito aqui, ó, olha aí, ó, e o tempo aqui está bonito demais, e olha aí, ó, só três minutos de vídeo, olha o tanto d'água que está deixando aqui na rua, ó, olha aí, eita, aqui é só uma rua, viu, de Kixerambubim, imagina as outras, quando junta ali embaixo, o tanto d'água, rapaz, é água demais, para o Banabuiu, menino, eita açude Banabuiu, esse ano vamos para a história, o rio Kixerambubim, esse ano, geralmente, né, o patu, às vezes, às vezes sangra até mais primeiro do que aqui os outros açudes desse ano, não, esse ano, essa região aqui de Boa Viagem, Madalena, onde choveu, pessoal, onde açude que está sangrando, é tudo agora para o açude Banabuiu, é um território imenso, pessoal, um território aí, se você olhar no mapa aí, você pega aí, lá, acho que é Itatira, lá em cima de Madalena, lá, todas as chuvas daquela região descendo para Madalena, menino, é açude, e açude pequeno, que não está sangrando ainda, se Deus quiser, nos próximos dias, vai estar sangrando, é tudo, se Deus quiser, nós vamos ver muito aí, muitos vídeos aí, hoje eu vou postar um vídeo também, do açude Campina, esse açude é muito grande, que manda água para dentro da barra de Kixerambim, quando começar a sangrar, menino, aí a sangria aumenta muito, viu, e açude continua, o ventinho agora, olha o vento aí nas árvores aí, olha, as folhas das árvores balançando, açude com vento agora, segura aí, pessoal, você que gosta de chuva, eu não vou desligar agora, não, vamos acompanhando essa chuva, vamos acompanhando aqui, ô chuva boa, as imagens, é meio repetida, né, que é a mesma rua aqui direto, mas a chuva é hoje, pessoal, dia 5 de abril, sexta-feira, sextou com chuva, né, ô rapaz, bom demais, eu tô feliz demais, eu tô feliz demais, barra aí sangrando, aí o Banabuiu, rapaz, o Banabuiu vai pegar muita água, Deus quiser, se Deus quiser, sertão central, essa região, por que, por que Deus, você fala tão animado, pessoal, porque quem conhece aqui a região, sertão central é conhecido, com índice baixíssimo de chuvas, os reservatórios aqui, é ruim de pegar água, e ano passado foi benção demais, sangrou, moldei açude, o Banabuiu aumentou mais de 11 metros, então, assim, foi um ano sensacional, e esse ano, mais um ano, tá, não tá se cumprindo como a Funceme, como eu tinha comentado, né, que ia ser um ano bem abaixo da média, até tinha falado, usaram uns termos lá de seca, aqui, eu sei o que, é um tabão de marra aqui, hum, aqui tá chovendo, graças a Deus, sertão central aqui, e boa parte do Ceará, né, Ceará quase todo aí, pessoal, a gente não vê, eu não vi ainda uma pessoa dizer assim, rapaz, aqui não choveu nada, aqui tá seca, aqui não, não, pode ter chovido menos, né, em algum local, mas chover nada, eu não vi ainda não, olha, seis minutos aí de chuva, graças a Deus, vou desligar aqui, porque senão esse vídeo aqui, como tá em quatro carros, aí demora meia hora pra subir pro YouTube, pessoal, aí quando for subir pro YouTube aí já tá tarde aqui, já, valeu, até o próximo vídeo.